Fita banana! Você pode estar usando isso errado, sabia? Que a gente é apaixonado por fita banana, todo mundo sabe, principalmente nas camadinhas de papel. E que ela dá um super efeito nos nossos trabalhos, né? Mas a gente não precisa sair tacando em tudo, quer ver? Eu já fui a louca da fita banana que tacava em tudo, até perceber que existia uma lógica. Olha isso aqui, minha gente, trabalho antigo meu. Olha esse cabelo voando da cabeça, não faz sentido. Olha essa roupa voando do corpo, também não faz sentido. E aqui a cabeça que era pra ter uma dimensão a mais, não tem, tá faltando fita banana. Então, como saber onde eu devo usar e onde eu não devo ver comigo? Criei um método muito fácil de lembrar que chama ADD. Conjela aí pra mim, ADD é a abreviação de adicionar. Então, quando eu adiciono fita banana? Quando eu preciso dessas três coisas, altura, destaque, dimensão. Esse é o efeito de posto do unicórnio e eu queria usar essas cordinhas. E pra isso eu precisava de altura. Então, eu usei fita banana aqui pra dar altura entre uma parte do arco-íris e outro. Pra conseguir colocar meus pendurucalhos. Eu queria dar destaque e o nome. Então, eu usei três camadas aí no nome pra ele ficar bem destacado. Aqui no unicórnio, eu queria criar diferentes dimensões. Então, a cabeça está mais à frente do corpo, uma dimensão diferente. O focinho está mais à frente do rosto, uma dimensão diferente. Entendeu? Altura, destaque e dimensão. Eu deixo aqui colada atrás da minha fita banana pra eu nunca esquecer. Então, sim, a gente ama fita banana muito e dá um super efeito. Inclusive, aqui eu tenho estoques de fita banana em rolo e picotado. Eu amo as duas. Mas você pode ser apaixonada por fita banana. Eu sei se é a louca da fita banana, combinado?